O que que é? Eu tô suando? O que que é? Que bonitinho! Eu tô suando no ar! Também! Eles não põem o negócio em mim, pô! Eu tô derretendo aqui! Que porca... Tá aparecendo suor? Nem com esse pó maldito! Que beleza! Isso, agora ficou... Com licença, telespectador, só um segundo, vamos... Vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema no ar. Agora estou fora do ar, ninguém está me vendo. Que bonito! Vamos resolver o problema. Vamos pegar um negocinho gay aqui. Isso aqui quem me deu foi o Henrique de Lima. Vamos! 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 É só uma coincidência. Vamos resolver o problema. Isso! Onde é que tá o suor? Aqui! Isso! Eu não consigo... Aqui? Isso! Vamos botar aqui. Vamos encher a cara do velho de pó. Agora está bom! Sensacional! Isso! Na testa! Põe vento pra mim, pô! Senão eu vou... Tá uma massa corrigida! Uma massa corrigida! Agora está bonito! Que porcaria! Eu vou te dizer esse problema! Isso! Vocês querem ver o velhinho morrer aqui! Pronto! Agora resolvemos o problema! Rodrigo, você que conhece bem o Henrique, manda lá pra ele! O que eu vou fazer agora? Caiu pó na mesa! Que bom! Que bom!